Não é pra tanto. E também nem é essa coisa toda. Aquilo lá é uma boate decadente. Bom, até pode ser, mas você dança lá. Não era o que você queria? Não. Ser uma showgirl? É, mas eu queria ser uma showgirl num espetáculo musical ou num comercial, que foi o que você me prometeu. O que você me deu? Nada mais do que ficar distribuindo presunto no mercado e pra completar lá na Chicago, onde os homens só sabem me encarar com aquele olhar assim, ó. Peraí, peraí, Aninha Bonita. Eu sou o seu representante. Você vai criticar o meu trabalho agora? Eu sei o que eu faço. Eu sei como gerenciar a sua carreira, porque é pro seu bem, porque menos é mais, tá legal? Não, chega. Eu quero ficar aqui. Eu gosto do meu trabalho de babá. Eu sinto que é uma coisa boa, que eu gosto. Além do mais, eu não sou mais uma criancinha, não. Não sou nem uma menina. Quantos anos você acha que eu vou durar mais na Chicago? Tá? É, eu quero ficar aqui. Eu gosto. Me sinto plena, feliz. Eu adoro as crianças. Além do mais, você sabe o trabalhão que me deu pra conquistá-los. Sei, sei. Eu sei que você conquista todo mundo. Você conquista até uma pedra. Isso a gente sabe. Tá bom, tá bom. Você não pensou numa coisa bem perigosa. Ah, tá. Fala, bobalhão. Não se esqueça que você assinou um contrato. E o seu Dorival ficou furioso porque você não foi dançar nem na sexta nem no sábado. Vai ficar feio pro seu lado e pro meu também. Espera aí, espera. O que é que ele disse? O que é que ele disse? O quê? Ele disse que você deve uma boa grana e vai te dar a maior bronca porque você não apareceu. Olha só, você vem aqui, faz um escândalo, diz um monte de coisas. Por que você não vai lá e diz alguma coisa pra ele, hein? A lábia que você tem é pra usar, Johnny, usar. Me dá uma mão. Diz que eu tenho um monte de dívida que ainda não consertei a minha casa. Fala, homem! Eu não sei, Ana. Quer dizer, eu posso tentar amansar o chefe, mas você sabe, ele não é de conversinha. E se você não voltar pra Chicago, sabe o que acontece? Ele te mata, tá? Ai, Fânia! Então você dança numa boate decadente? Como soube disso? Quem é você, na verdade? Ah, já sei. Uma vigarista. Não, 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 não. Eu sou dançarina e trabalho naquele lugar por necessidade. Ai, que nojo. Já posso até imaginar o tipo de dança que você faz. Aquela que você tira a roupa, né? Não, 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 não. Não é assim. Eu juro. Eu juro pra você que não é assim. Eu não acredito em nada, zero. Sabe o que mais? O meu pai vai adorar essa notícia que você passa a noite inteira dançando pra homens ficarem te vendo. Fanny, por favor. Primeiro deixa eu explicar. Não, por favor, nada. A babá que diz que vai nos tornar pessoas melhores dança num outro de quinta. Eu já entendi tudo. Os seus estudos também são uma mentira. Isso... É que a menina misturou os currículos quando eu fui procurar emprego. Foi o que aconteceu. Era outra hora. Ela, você mentiu pro meu pai e nos enganou. Não? Só de pensar que os meus irmãos gostaram de você. Não, peraí, espera. Eu também gosto muito de vocês. Não sabe o quanto, Fanny. E além do mais, você não faz ideia da necessidade que eu tenho de ficar nesse lugar. Eu preciso desse trabalho. Minha casa incendiou. Fiquei sem nada, Fanny. É verdade. Eu juro que... Pra que você saiba, quando meu pai chegar, eu vou dizer que você é uma mentirosa, uma impostora e vai te permitir. Não, não, não. Não vai ser necessário dizer nada. Eu não quero magoá-los, Fanny. Eu vou embora. Não se preocupe. Eu vou e não aconteceu nada. O sonho de ter uma família foi muito bonito. Curto, mas foi muito bonito. Muito obrigada mesmo assim.